E aí galerinha, estou aqui de novo para fazer um vídeo para vocês, mas antes eu vou falar umas coisas Se inscreva no canal, dê o sinal de joinha, se inscreva no canal de Bruno Sena, se inscreva no meu canal, compartilhe e dê comentários Mas hoje eu vou falar sobre a minha prima Idina Sena, que é muito linda Idina, por que você tem isso? Porque a minha avó e o meu avô tiveram muitos filhos, eles tiveram 13 filhos e porque os meus tios, que são os filhos dele, também tiveram vários filhos e eu tenho muitos primos E você gosta? Muito, é muito bom a gente estar com eles e eu moro com três primos meus e a minha irmã E como é que é bagunça lá? Lá é muito bagunça, muita bagunça mesmo, inclusive hoje era de a gente fazer faxina e ninguém quis fazer faxina Mas é muito legal, é muito legal, eles são muito maravilhosos E você gosta de ser minha irmã? Muito E você quer ser o que quando crescer? Médica Por que? Porque eu acho muito legal cuidar das pessoas e eu admiro muito quem cuida das pessoas, não só na medicina, mas também em outras profissões E você quer falar alguma coisa pra eles? É... Então... Então, tchau galerinha O que que é isso?